João Gomes Carvinho encerrou no Mali a visita de dois dias ao continente africano. O ministro da Defesa portuguesa esteve em Bamako, onde se reuniu com o homólogo maliano Sádio Camará e com o vice-presidente do país, Assimi Goitá. O português prometeu apoio na transição para a democracia e sublinhou a importância do Mali no contexto geopolítico. A instabilidade neste país fomenta a instabilidade ou exportação de terrorismo para outras partes do mundo, outras partes do continente africano e da própria Europa. Não podemos aceitar que esta região, que é uma região vasta e difícil de controlar, seja controlada por terroristas, porque as consequências não serão apenas para a população desta região, serão para todos nós também na Europa. Além de Mali e Gomes Carvinho, esteve também com as tropas portuguesas na República Centro-Africana em São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro português, António Costa, também tinha viagem marcada, mas ficou em Lisboa em isolamento por ter contactado com um caso positivo de Covid-19.